Vereador Valério José do Partido dos Trabalhadores, mais uma sessão ordinária, hoje 26 de novembro de 2019. Qual a avaliação que o senhor faz na sessão de hoje? Boa tarde, Salles. É uma sessão bastante proveitosa. Hoje não teve aquele discurso assim, fervoroso, mas eu preciso, como verdadeiro representante do povo, deixar bem claro como funciona a política, tanto a nível de Estado como a nível municipal. Então, veja só, eu fui questionado pelo vereador, Coca, com relação à estrada, a pista que dá acesso ao povoado Pichava. Então, ele dizendo, cobre do seu deputado Josias, que ele é secretário do governo. Mas, Coca, precisa entender que cada secretaria tem sua competência. Olha, Josias é secretário de desenvolvimento rural, viu? Então, não tem nada a ver com a estrada. Mas não impede a gente estar cobrando o deputado, o deputado cobrar ao governador. Agora, essa estrada é muito, muito tempo, sabe? Infelizmente, o governo municipal não se planejou para cobrar o governador. Quando é agora, deixou a pista acabar para agora tomar a iniciativa de cobrar. Então, lamentamos muito por isso, porque a estrada que dá acesso ao povoado Pichava está horrível. Muito difícil do pessoal passar com seus carros e suas motos. E outro questionamento interessante, que eu sempre digo aqui em Salles, o vereador, ele precisa cumprir com o seu papel. E o papel principal do vereador é fiscalizar, é denunciar mesmo. Olha, lá na cerquinha, a escola praticamente é abandonada, digo-se danificada. Quase um ano, os alunos estão fora da escola, porque a sala, tanto o ventilador, como também o ar posicionado quebrado. Então, eu visitei a escola, fiz a denúncia e, graças a Deus, essa semana recebi muitos parabéns daquela população, porque depois da minha denúncia o problema foi solucionado. Então, o vereador que se preza cumpre o seu papel e as coisas já vão acontecer quando a gente denunciar e combate a verdade. Música Música